olá meus amigos do youtube, tudo bem com vocês? espero que sim, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Alisson criador de alimentação, pessoal vou responder um inscrito aí, começar com o Juvenato, um amigo meu aí que ele falou assim, Alisson, lindos filhotes, qual o nome do medicamento que você está usando aí, né? e tem outro também, a Dilson da Silva, né? ele falou que a FEMAD de Texas fez 5 filhotes e morreram todos, né pessoal? não se esqueça de ficar até o final aí, que no final do vídeo aí eu vou mostrar qual é o medicamento que eu estou usando aí para não morrer os filhotes vocês viram aí que eu estava com muita perda aí de filhotes, já estava morrendo bastante filhotes esse mês passado aí se eu não me engano de 100 filhotes, vingou um pessoal, um filhote, um filhote só vingou desse tanto filhote, né? eu comecei a usar o medicamentozinho aí, que deu certo aí, né? então fique até o final aí, que no final eu vou mostrar para vocês qual é o medicamento aí então vamos lá para o vídeo pessoal, eu estava falando aí do medicamento, daqui a pouco eu falo para vocês qual é o medicamento aí, né? primeiro eu vou atualizar para vocês os casais aí, ó os casais aqui, perdeu todos os filhotes, né? todos os filhotes deles morreram aí e dessa vez aí, começou a nascer, ó, já nasceu dois filhotinhos vou tirar essa casca aqui dois filhotinhos e tem mais um ovo cheio essa fêmea também matou todos, matou não, né? perdeu todos, foi morrendo de um por um hoje ela está cheia de filhotes, ó quatro filhotões, deixa eu ver se é quatro mesmo quatro filhotões e tudo com o papo cheio, né? ele chegava nessa idade aqui, ó e já morria, né? já não vingava, já quando você ia ver já estava morto ela está cuidando aí normal, né? o que possa acontecer aí se a fêmea não estiver cuidando, né pessoal? mas filhotinho morrendo aí com o papo cheio tudo certinho, é mais difícil isso aí, né? outro casal aqui também, ó, que não estava tirando filhotes essa fêmea, na verdade ó, já nasceu mais um, né? já nasceu mais um água está com medicamento, você pode olhar que as águas estão tudo branca, ó branca estava, né? aqui também, eu acho que não nasceu ainda deixa eu ver se nasceu ó, já nasceu um água branca, branca, branca aí, ó como vocês estão vendo aí eu estou usando esse medicamento aí muitos vão falar ah, isso é o que de medicamento, você não pode usar pessoal, não pode deixar os bichinhos morrer, né? não pode deixar os bichinhos morrer é que você está usando medicamento aí você não vai usar também um ano todo medicamento, né? é, você vai usar quando ele estiver morrendo, né? não está morrendo, não precisa, né? não vai ter precisão de você é, administrar o medicamento mas se não está conseguindo, né? é bom você colocar isso aqui eu já mostrei, né? para vocês também é, dois filhotão é a fêmea de Texas na verdade, não tinha mostrado um almasco eu estou sentindo que essa fêmea ela não está cuidando é dos filhotes, pessoal mas eles ainda estão vivos aí, ó papo cheio, o macho está cuidando e tem mais dois ovos cheios, né? é, quatro filhotes vai sair desse casal aí outra coisa aqui, ó esse casal olha o tanto de filhotes que esse casal tem vou contar para vocês verem aqui, ó é, um dois três quatro, cinco, seis fiz aqui o outro que estava cheio só que ela não está mais chocando é, acredito que ele já esfriou, né? ele não vai mais vingar aqui são os filhos de Texas com fulgão mas Texas canela a fêmea é fulvo é provavelmente um Texas canela, a cor do olho e aqui também tem um fulvo vou mostrar para vocês que eu acho que saiu um fulvo desse casal olha aí, ó ou é fulvo ou é um albino é, tomara que seja um fulvo, né? então, o medicamento está fazendo efeito aí pessoal, esse casal aqui a fêmea jogou o ovo para fora ela estava sujando muito o ninho essa fêmea aqui eu tive problema porque ela deixou o ninho muito sujo um fulvo e não deu bom outro casal, esse aqui, ó tive que pegar aqui para ela não entrar no ninho fêmea Texas asas clara violeta macho é, fêmea Texas não fêmea arco-íris pessoal, perdão e macho arco-íris celeste violeta saco filhote vamos ver o tamanho de filhote já se não morreu, né? vê se o medicamento, ó linho cheio, né? arco-íris celeste esse aqui não dá para ver ainda a cor provavelmente vai ser um celeste também e os outros três ali não dá para ver a cor ainda fico filhote, né? quando eu chegava nessa idade aqui, ó eles já estavam morrendo com o papo cheio, né? não sei se no criatório de vocês aí está acontecendo isso aí mas chegava essa idade aqui eles já já pegavam e já morriam, né pessoal? não vingavam é, mesmo a fêmea cuidando aí o papo cheio eles morriam, né? eu perdi bastante mesmo então fique aí atento aí a dica aí que eu vou mostrar até o final do vídeo aí do que eu estou usando aí que fez efeito aí esse outro casal aqui eu não sei se já nasceu já nasceu, nasceu, ó é, dois filhotes já nascidos a fêmea violeta arco-íris o machão malva o filhotão que tinha aqui esse filhote não são deles, pessoal os filhotes aqui não são deles os filhotes são desse casal aqui, ó que é o macho sitilante né, aquele macho sitilante com a fêmea técnica o filhote é desse casal e ela está com três ovos ela estava com sete ovos, né? e ela ficou meio aduentada aí uns dias aí ficou meio parada e tal do ninho eu botei os ovos lá correndo, né? para cuidar esse casal aqui não está com filhotes está com ovo tudo com ovo aqui, ó esse aqui também está com ovo esse casal aqui eu já mostrei esse casal que está se acasalando, ó começando a cruzar começando a dar certo esse casal aqui é uma fêmea é... Texas não sei se botou não botou ainda, ó como está vendo ela estava bem cheinha perto de botar não, ela botou, pessoal desculpa aí, ó ela botou um ovinho ali, ó ela está com esse machinho de Texas aí, ó casal muito bonito, né? fiz uma mistura aí de casais aí aqui também está outro casalzinho que não está com filhotes eu acho deixa eu ver aqui eu acho que ela já está botando umas Texas violeta ela está botando quatro ovos já está botando esse casal aqui também está perto de botar aquele Texas irmão do outro canela aqui é dos projetos canela, pessoal deixa eu ver se ela já botou também ela não botou mas está cheia está cruzando direto esse casal aí, ó ela está correndo bem baixo mas ainda não colocou, né? esse outro casal que também está cheio de filhotes deixa eu ver aqui se ela matou algum ou não matou três filhotes ou é quatro ou é três três filhotes e três ovos para nascer eu acho que não nasce mais já tem tempo que esses ovos estão aí já, né? então acredito eu eles não vão nascer, né? esse pulo aqui, pessoal para que ela tem meu Texas deixa eu tirar o três na horada aqui para ver se ela sai para ver se ela saiu eu tirei o filhote deles ontem, né? não deu para filmar o filhote que eu levei para a loja é um portador de fúrbio quer dizer, é um marquim e eu não estou ficando com nenhum portador, né? portador Texas pulver eu não estou ficando, né? eu estou passando eu estou querendo só na cor mesmo esse aqui é o Texas com aquela fêmea cintilante canela esse é um filhote ó os filhotes também não morreram, né? são tudo aí vivos esse outro casal aqui também está tocando esse é o filhote dela que eu vi o filhote dela inclusive está até aqui no no viveiro, ó que é esse três filhotes vou mostrar para vocês agora é esses dois aqui, ó Texas canela esse aqui é um canelazinho é porque não dá para ver que ainda está a marcação engraçado, né pessoal? o Texas ele não nasce tão marcado mas conforme ele vai mudando aquelas vistas ele vai aparecendo mais forte ó esses dois ali, ó esses dois do meio ali, ó esse amareca ela é graça esse Texas casa as caras e esse outro é filho dela e tem o outro aqui que é esse aqui, ó esse canelazinho aqui também é filho dela, né? aí aqui está um casal de um machacinho que é um casal de as caras de oleitas que é uma fúrgula no canto pronto, ó e os bichos aqui estão tudo ficando prontos a ceminha aqui está tudo doida botando ovo no chão os machos mais velhos aqui eu estou tirando por causa das brigas e eu tive que botar esse arco-íris violeta cadê ele? ele ali, ó e ele já está caçando confusão aqui também ele é pai daquele filhotinho dos Texas que usou para o Texas na verdade que não sei o arco-íris filhote ainda e ele está a casa nunca sem é tudo, né? o macho mais horror e a ceminha está tudo doida tudo indo atrás dele, né? e é isso aí, pessoal agora eu vou mostrar para vocês qual é o medicamento que eu estou usando, né? e é isso aí, pessoal o medicamento é esse aqui, ó mistatina né? é comprado em farmácia humana esse aqui, né? farmácia humana você encontra ele facilmente e tem esse outro aqui, ó você vai colocar junto esse é o cetaconosol deixa eu ver se foca aqui ó cetaconosol deixa eu ver se foca aqui melhor não está focando, né? sei lá, não está focando mas é o cetaconosol o cetaconosol suspensão oral é 20% né? é muito bom você vai fazer o que? depois de achar a água dele está tudo com o o medicamento a água chega está branca branquiçada você vai botar duas gotas de mistatina e uma gota do cetaconosol é assim que nascer o filhote você já pode começar a administrar, né? botar na água até uma semana antes se você quiser também quem tem a perca de muitos filhotes que morre tudo uma vez ou morre um dois você pode já começar antes de os filhotes nascer, né? que eu já fiz o tratamento antes de os filhotes nascer nasceu eu estou continuando quando está fazendo uns 15 a 20 dias que eu vejo que eles já estão mais fortinhos eu paro de de dar o medicamento já entro com o cálcio, né? com o cálciozinho que eu gosto de botar o cálcio em lixo e o cálcio as pedrinhas, né? e é isso aí, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo aí quem gostou aí não for inscrito aí já se inscreva no canal ativa as notificações aí para toda vez que eu lançar o vídeozinho aí do YouTube lançar para vocês aí, né? notificar vocês e deixa o likezão lá, né? para fortalecer o canal e comente no vídeo aí, pessoal dá aquela comentada aí dá seu oi dá a cidade que você é quem é você, né? comente aí no vídeo aí valeu, muito obrigado até o próximo vídeo